Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, que você venha sair daqui nessa noite tocado pelo Senhor Que você venha sair daqui nessa noite tocado pelo Senhor, não porque eu quero, mas porque aonde Jesus está Alguma coisa acontece, e já está acontecendo por mim e por ti aqui neste lugar Então levanta a tua voz aí no teu lugar e diga Senhor, toca em mim de novo, toca em mim de novo, aleluia Amém Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez E os abraços que senti me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí e você me retornou Eu que achava este bem Mas me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo a ti Levante sua voz e diga isso Eu me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo a ti Lembro quando te encontrei Tudo novo você fez Tudo novo você fez Tudo novo você fez E os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí E você me levantou E eu que achava esta bem Mas me rendo, eu 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 me rendo em tua presença Deus A tua graça Eu Eu me rendo a ti Eu Eu me rendo a ti Eu Eu me rendo a ti Eu não me vejo sem Tua presença Oh, quem me te dou Enche-me de novo Eu não me vejo sem Tua presença Oh, quem me te dou Enche-me de novo Eu não me vejo sem Tua presença Oh, quem me te dou Enche-me de novo Eu não me vejo sem Tua presença Eu me reto Declare isso essa noite Declare isso essa noite Oh, quem me te dou Enche-me de novo Eu não me vejo sem Tua presença Oh, quem me te dou Enche-me de novo Eu não me vejo sem Tua presença Oh, quem me te dou Enche-me de novo Eu não me vejo sem Tua presença Oh, quem me te dou Enche-me de novo Eu não me vejo sem Tua presença 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 Enche-me de novo Seja renovado pelo Espírito de Deus Oh, fale mistérios com Deus aí agora Quando ela assumiu a Tua presença Eu não sei o que você precisa Mas você vai morrer do que você Nessa noite Aqui, quando ela assumiu a gravagem Eu não sei o que disseram ao Teu respeito Mas Ele te toca E muda o Teu nome Aqui neste lugar Levanta suas mãos aos céus Aonde você estiver Porque Satanás está sendo envergonhado Nesta noite Na Tua vida Levanta suas mãos aos céus E você vai pedir isso, ó Senhor Roque em mim de novo Enche-me de novo Enche-me de novo Toque em mim de novo Oh Hoje o Senhor te dá a oportunidade De fazer caminho de volta E retornar pro lugar De onde você nunca Deveria ter saído Isso Sente o toque do Senhor Agora 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 Toque em mim de novo Enche-me de novo Toque em mim de novo Toque em mim de novo Enche-me de novo Enche-me de novo Enche-me de novo Enche-me de novo Toque em mim de novo Toque em mim de novo Enche-me de novo Enche-me de novo Toque em mim de novo Toque em mim de novo Enche-me de novo Enche-me de novo Aleluia Que Deus abençoe a sua vida Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus